Depois do intervalo, tem porrada pra valer. O nome é Jorge Arias, mas podia ser Pancada Arias. Você já vai ver porquê. Basta de duas coisas, se arrumar e desarrumar os outros. O pugilista não é só dar porrada. Vaidade masculina também sobe no ringue? Ele tem que ser inteligente, tem que ser bonito. Pelo menos a gente procura ser, né? Então tem que ser vai doce, tem que se vestir bem. Como se diz, a primeira impressão é a que fica, né? E quem vai discutir com esse cruzador? Jorge Arias se prepara para mais um combate no Ginásio da Água Branca em São Paulo. Será o sexto como profissional. Apenas o início de um cartel com quatro nocautos. Treinado pelo pai, o ex-pugilista Santo Arias, que tem a convicção de estar moldando um campeão. O Jorge é canhoto, ele come com a mão esquerda, ele se canha com a mão esquerda, só que ele boxeia como um destro. Então, quer dizer, tem uma violência na mão esquerda dele que surpreende os adversários. Com 22 anos, Jorge exibe um preparo físico de respeito, conseguido graças ao trabalho forte em outros esportes. Com seis horas diárias de treino, divididas entre o boxe, natação, musculação e até a full contact. Luta marcial da qual é bicampeão brasileiro e que lhe traz vários benefícios diretos. Quando eu vou treinar, por exemplo, chutar o saco, a perna é o dobro do peso do braço. Então, ele dá um preparo físico enorme, sem contar que eu bailo, né? Eu ando muito. E a perna fica forte, né? Último retoque. A cor amarela não pode faltar. E isso não é questão de gosto nem superstição. A cromoterapia hoje é considerada uma ciência, né? Antigamente era esoterismo. O amarelo, na verdade, nós estamos tentando puxar um pouco para ouro. O alquimista transforma qualquer metal em ouro, porque o ouro é o metal mais evoluído do mundo. Então, a gente caracterizou o Jorge com o dourado como sendo uma evolução para ele. Para evoluir, Jorge enfrenta agora o argentino Luiz Moussa. A parada não será fácil. Esse portém de 25 anos é o atual vice-campeão pan-americano amador. Título conquistado em 95. Jorge explora sua pegada de esquerda, se mexendo muito no rinque. Esquerda não é isso, mexe! A superioridade é nítida, mas o argentino é duro na queda. No quinto assalto, ele levanta. E novamente no sétimo round, Moussa vai para a lona. Mas resiste à contagem do juiz. No último assalto, valeu a máxima adaptada. Punho forte, encaradura, tanto bate... Até que o argentino cai de vez. Um adversário forte, é experiente já, mas consegui passar graças à minha dedicação. Foi uma boa luta, graças a Deus. E Jorge comemora seu quinto nocaute, já pensando em Max. Agora eu vou fazer a sétima luta com o alemão. Que é um adversário também difícil, que é pra mim ir me superando, né? Se Deus quiser, é o mês que vem. Aí eu dependo de patrocínio pra conseguir fazer a luta. Sem esquecer do bom humor, nem da vaidade. É, vou ter que me cuidar agora.